Olá desenhista, eu sou o Matheus Machado e hoje eu trago uma técnica muito bacana para você colorir ou com marcador ou com canetinha. O bacana dessa técnica é que você pode colorir de forma rápida e no final fica um resultado bem atrativo. Então fica ligado aí que eu vou passar algumas dicas para você estar aprendendo como colorir com eles. Então pessoal, basicamente a gente vai usar duas cores que são as cores do Homem-Aran, que é o vermelho e o azul, tá? No caso eu estou utilizando aqui marcador da Faber-Castell. Então vamos supor que a luz ela vem da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então vou fazer o seguinte, eu vou fazer o preenchimento de vermelho agora em zigue-zague. aqui ó. A ideia é ficar bem falhado, tá? Não tem problema se sair um pouquinho para fora. ó. Faz isso em todas as partes que são dessa cor no caso aqui, ó. Ripei aqui, ó. Depois nessa outra parte. O que a gente vai fazer agora? A gente vai demarcar a parte de sombra. aqui ó. E a gente vai preencher essa parte aqui que a gente demarcou, ó. E aqui dentro a gente pode preencher um pouco mais na parte de dentro, ó. Só esse lado de cá que a gente deixa mais vazado. E aí você pode perceber que só algumas coisas, umas partes é só que estão aparecendo, ó. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, né? Marca, preenche. Uma coisa que vale sem alentar. Do lado aqui que é a sombra mesmo, que é a parte mais escura, não tem problema se o canto ficar vazado. E até ajuda mostrar um pouco da luminosidade que está do outro lado. Aqui eu vou demarcar aqui a região, ó. Que é a parte de baixo. Beleza. Aqui é a mesma coisa. Como isso aqui está debaixo da cabeça, então tem uma sombra aqui. Bem preenchida. Aqui está meio espaçada demais, então estou aguentando, ó. E aqui também, ó. Beleza. Feito isso, vamos partir para a parte azul agora. Então, vamos demarcar aqui, né? Aliás, riscada. Bem espaçada. E detalhe, ó. Tem cores que tendem a escurecer mais rápido. O azul mesmo, ele escurece mais fácil. Então, eu não vou ficar mexendo muito com ele. Então, vou demarcar rápido aqui, ó. Beleza. Agora eu vou preencher. Igual eu disse, a parte de baixo, no outro lado, não tem problema se aparecer um pouquinho de branco, ó. É praticamente, praticamente isso, né? Se você quiser preencher algumas partes que estão faltando, ó. Ajuda para não ficar iluminado demais, né? E tem uma técnica também para ajudar você a enxergar como que está o sombreado. É você abrir um pouco, é o olho, né? Para você ver como que está. Agora, se por acaso você quiser iluminar com o amarelo, por causa, como se imagina que tivesse o sol vindo lá atrás, você poderia jogar até aqui um pouquinho, ó. Só algumas partes, ó. É um efeito bem legal também. Isso aqui é uma coisa que você tem que tomar cuidado para não concentrar demais. E tem um lado. Como se você está vindo de lá, é lá que eu não tenho que iluminar. Se o sol está vindo de lá, eu tenho que iluminar. É o que está do lado esquerdo, né? Até na teia, se quiser se passar um pouquinho, não tem problema. Tá ok? Então, basicamente é isso, tá? Agora, se você também quiser fazer um fundo, né? Vamos supor que o céu lá no fundo aqui, né? Em volta dele, pode também. Dá um efeito interessante. Beleza. Se você, inclusive, quiser dar uma engrossada nesse traço aqui para destacar mais ele, pode também. Então, um destaque bem maior. Olha que interessante. Parece arte final de preguiçosa. Ainda vai perceber que no instantinho a gente, eu fiz esse desenho aqui, né? Dá para fazer vários, né? Se seguir esse esquema. Beleza. Então é isso. Nossa. Deu um destaque bem maior, ó. A medida que você vai mexendo no desenho, você vai descobrindo coisas novas. Você vai adicionar alguns detalhes aqui para melhorar a aparência dele. Ainda vai ver, dependendo do que você conhece do personagem. Tá ok? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha. Tá ok? Então, até mais. Tchau. 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 Tchau.